A minha mãe estava doente, preste atenção, hein? Isso foi da sala, meu amigo, sabe? Entendi. Bora, irmão. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Sua mãe está doente, seu irmão no hospital. Sua mãe está doente, seu irmão no hospital. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Sua mãe está doente, seu irmão no hospital. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Sua mãe está doente, seu irmão no hospital. Sua mãe está doente, seu irmão no hospital. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Sua mãe está doente, seu irmão no hospital. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Traudei não, tu vai pra casa, tá na hora de descansar. Música A sua mãe está doente, meu irmão do Cotiná A sua mãe está doente, meu irmão do Cotiná A sua mãe está doente, meu irmão do Cotiná Terminou na cadeira, jovem lindo apanhou Da Maria canta dele, jovem lindo apanhou Da Maria canta dele, começou no Ipuan Terminou na cadeira, começou no Ipuan Terminou na cadeira Começou no Ipuan, Terminou na cadeira Jove lindo apanhou, Da Maria canta dele, começou no Ipuan Terminou na cadeira, começou no Ipuan Terminou na cadeira Jove lindo apanhou, da Maria canta dele, começou no Ipuan A genoa matou o bode que estava em seu coqueiro A genoa matou o bode que estava em seu coqueiro Só não comprei a buchada porque não tinha dinheiro A genoa matou o bode que estava em seu coqueiro A genoa matou o bode que estava em seu coqueiro A genoa matou o bode que estava em seu coqueiro Só não comprei a buchada porque não tinha dinheiro A genoa matou o bode que estava em seu coqueiro A genoa matou o bode que estava em seu coqueiro Só não comprei a buchada porque não tinha dinheiro Só não confere a puxada, por que não se adiei? Só não confere a puxada, por que não se adiei? Só não confere a puxada, por que não se adiei? A gente não matou o bote, que estava em seu coqueiro A gente não matou o bote, que estava em seu coqueiro Só não confere a puxada, por que não se adiei? Só não confere a puxada, por que não se adiei? Música